O reino de arquitetura Luz e o mar de testa E o meu munhete só da testa Pois que o belo bar de marcha E o esquadro tão muito tranquilo Escavar, escavar o mundo Escavar, escavar o mundo E tem noé o mar A luta esgala seja a testa A luta esgala seja a testa É a luta esgala